Olá rapaziada, sejam bem-vindos Vídeos de hoje diferentes Tente não rir Valendo chinelada, quem rir vai chinelada Também 44 no longo E no final do vídeo, fica no final Que vai ter uma surpresinha envolvendo isso aqui Olha, elétrica em M4, né? É, M4zinha elétrica de iSoft Será que a gente vai dar tiro com essa bicha aqui Nas costas do outro? Que perder, ó Bora pro vídeo Galera, se o vídeo ficar com o áudio um pouco estourado É porque É o próprio áudio do vídeo que a gente tá gravando, galera Então, bora começar Valendo Fechada, né? A principal A principal Ué, você acabou o não cai-xarei do cara A principal A principal King Karina policy Quando o cara atira a boi Aí Ei, ei, ei E é um botejão E é um botejão Caralho A chinela vai cansar Olha a primeira Level 1 Pequeno na mão Mas foi Não doeu não Agora doeu Eita, caralho Mas bora Bora, bora Caralho Que merda Bora É isso aí Treina, treina, treina Balança a perrinha Ele é pequenininho Caraca, gente, ele é pequenininho É, balança a perrinha Vamos fazer Não mora do mais que vai acabar Você é topou na perna É isso aí É isso aí É isso aí Pronto O meu ombro vira Ai, cara Como diz o ditado Tudo que vai volta Olha, tem dois aqui na mão É, vai Quer o pé na mão? Não, mano, vai Vai de? Vai Vai Caralho 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 Mano, quem é aquele cara, velho? Caralho Caralho Ele vai da Paulinha, né, velho? Vai ficar super Tô cheio de fome Tô com fome Eu preciso de comer, porra Caralho 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 Aqui é minha casa rapaz Aqui é minha casa Aqui é minha casa Aqui é minha casa 5 mil Good job, man Gravou, você gravou isso? O que foi isso? Maravilha Isso é o que? Olha a cinela Não, não, não tá manjado Dá aqui na coxa, vai Ai meu Deus, vai doido Ai meu Deus Ai meu Deus Ai, ai Caralho, deu uma retada Doido Minha mãe Caralho, meu irmão Interessante, vamos levar pra ver o que que é essa pedra aqui Vamos pôr um pouco acinzentada Não sei se é do grupo do Parsa Tem a clivagem dela também certinho Pra ver o que que é Eu já tava juntando umas aqui dessas assim ó Quebrar umas ali pra mostrar pra vocês Tem muito aqui, todo lado que a gente olha aqui tem Ó, aqui já tá quebrada Mano, papo reto mesmo Vamos ficar batendo boca Vamos fazer dinheiro, malote com a tropa Ficar tranquilo, adquirir recurso Você pode ficar batendo boca pra duvidar quem Mano, quem muito quer se mostrar sujeito homem Não é, tio Papo reto Não tem um peito Não tem um peito Não tem um peito Mas costa é meu Mas costa, nas costa Aqui assim ó Não é aqui não, é aqui Não é aqui não, é aqui Não tem um peito Ah, prepara, pode ir Vai, vai, vai! Ai, cara! Desgráfico. O Zé Luz do cano. Vai, Gegor da minha, vem. Não vai escapar. Não, não vai escapar. Não, deixa eu ver. Vai, vem o cano. Fude, meu parceiro. No três, vai. Vai. Um, três! A porra! Você vai ver! Você vai ver! Amigo, olha que coisa mania. um cachorro que nunca me viu na vida cara olha só nunca me viu 3g com ele aqui cara hã? que maneiro cara nunca te viu ele tá 3g com ele eu tô até chorando o que é isso? 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 eu não entendi não ele é um pouco silencioso mas aqui deve falar de dormir com ele olha apenas 40 reais hahaha hahaha aaa 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 ai por meu aaa aaa nós vamos apanhar aonde? aaa na coxa na coxa? bora na coxa aaa que gostinho apurando pra fora não sei dá ali em cima em cima ó esse lado eu tô sem apoio carai pera ai aqui vai e vai porra aqui assim é pode? você não desloca meu joelho ai pode? aham carai aaa 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 aaa carai aaa iiiin e aaa raa aaa aaa e aaa 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 Eu não vou fazer isso aí. Porra! Tu vai te machucar, mano! Alegra! 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 Mas não esqueça não que você ia recomear, viu? Ah, fudevi meu passeio! Esse é aqui mesmo! Você é mano! Alegra! Que porra! Caralho! Vai ver! Você vai ver! É o momento de nós dormindo! Bom, chegamos ao final do vídeo galera! Se você gostou do vídeo já se inscreve! Deixa seu like, compartilha aí! Vamos ao bom agora! Grupo terrorista! Rapaziada, é o seguinte! Alegra! A gente testou a potência dessa criança aqui no começo do vídeo! E não dá! Mostra as costas! Não dá! Olha galera! Como ficou! Se liga! O negócio ficou tenebroso! Olha! É! Não dá! Entendeu? Não dá! É muito forte! Mesmo de longe! A gente gravou com uns... 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 Uns 20 metros de distância aí! Conta isso tudo! Porque ele é muito forte! Além de ser elétrico é um M4! Um fuzil! Não é uma pistola! Então o que a gente vai fazer? Pra... Não! Tipo assim! Pra não ficar em vão! Cada um vai tomar um tiro nas costas e... E tchau! É isso! E vamos encerrar! Bora lá! Vamos aqui! Vai! Vai! Ai! 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 Ai, torre de bicho, tu se dói demais, véi! Ai, eu tô com o mesmo governo. Vem! Ai, tu fala que não podia ser muito. Olha isso, puta que pariu! Tu vai dar uma garra, minha cara tá doendo, vai, véi. É daí mesmo, vai! Nas costas, tá vindo com as minhas pernas ou não? Ai! Que senhoras! Isso dói demais, cara! Isso tá demais, irmão! Tá aqui parindo! Vê ali como ficou, pega o celular. Cadê? Ai! Como é que tá? Ah, ainda tá ficando vermelho, ainda. Nossa senhora! Cadê? Levanta uma camisa aí pra mostrar o primeiro. Aqui o primeiro, como tá, galera? E aí Ai, eu sei, eu sei! Aaaaah! Aaaaaah! Tô!